Ainda bem que não era eu que pula! Tem cara aí na nossa frente viu? Confusão da molesta Deixa a arma, deixa a arma, deixa a arma Caralho, eu peguei só uma tamper velho Peguei um sniper ou algo Ah não, tô com 12 Boa Fiquei derrubado viu, o ô tá agachado ali ó Tô de olho aqui Levanta ele que eu dou covo Vamos vindo aqui ó por cima ó Boa, já era, já era Boa, boa Ah só fiquei no cover daqui velho Sabia que ele ia derrubar você que tava caído Na hora que ele mirou em você, ele tomou na... Testa minha aqui Brabo Godmob Firoz Barão, deixa uma arma, deixa uma arma Os cara passam Os cara passam Ah velho, só pra mim aí velho Maldade Eu só escutei o barão no cover Não, mas é Deixa uma arma Ó Quem que é a placa gorda aqui ó Metzert, ó Aqui ó, no meio aqui ó Na máquina do meio ó Soltei aqui pra você Beleza, pega aí Beleza Rapaz, o cara foi querer abrir mira Abrir mira pra matar vocês ali com a mira quatro vezes Rapaz Tava vendo até a unha do pé Ignorância né cara Rapaz, dessa distância eu não consigo atirar com uma mira dessa não Não mentira Rapaz A mulher viu A mulher viu A mulher viu Quem usou Quem usou a mira longa dessa é quem? O Mega? É o Mega Que nem eu falo Às vezes amanhã vem o cara jogando De repente olha Se filmar Vem até o cara colocando o celular longe assim ó E dando aquela fechada no zóio ó Desse é um herói se ele conseguisse ele matar o bravo ali Olha, já deu já aqui Opa, pera aí Opa, pera aí Um Baikins aqui, velho Vou pegar Peguei, boa Let's go Ô Barrão, você não tá no clã? Ou você tá? Tá no clã sim, pô A gente acabou de me chamar lá, uai Não, no clã, você tá no clã? Ih, sim, sim, sim Parece que não vi você lá Acabou de me chamar lá na partida É Não, no clã No BRB Tô Tô no BRB Olha a minha sigla aí Eu vim destacar a terra Mas eu não lembro de ver você nos membros lá Tá, tô sim, pô Inclusive recebe recompensa de clã na guerra Ah Tem pouca daqui, inclusive, né Por poucas Porque quase ninguém fez a missão Às vezes eles botam só coisa do MJ Aí quase ninguém faz Quando eles botam o Better All Ela A gente se dá bem É Eu não jogo MJ Eu tô jogando muito MJ Mas é localizar e destruir Só localizar e destruir que eu jogo Eu não jogo mata-mata O tabacão, o tabacão joga também Esse daí Eu gosto Eu gosto demais do local da destruir É bom demais O cara fica esperto Ah, eu não curto por causa do Daquele negócio de ficar Balanceamento, tá ligado? Tem hora que você mata, tem hora que você não mata Não, mas no local da destruir é bom Porque É mais estratégia e tal É bem massa Bem legal Não vejo o tabacão sempre jogar isso aí Estava atirando no L, velho Os caras devem estar em fazenda Oh Eu vi ele É um tirão, hein Peguei o do reformador, né Não, dessa não Nossa O rapaz tava de transformador aí Eu nem peguei o médico Bem médico, não é reformador Morreu o pilulito, hein Ó a placa Placa aí Alguém tá de FHJ aí? Agora Não Peguei, peguei Pegou, pegou Ah tá Então beleza Já ia pegar já Vambora Toda hora tem carro e ele passando Com certeza Deu uma partida que eu fiz 5 kills só com FHJ Bom demais Estou os helicópteros O Megafire sumiu mano Achava, não gostava de jogar com ele Nossa O negócio do trabalho dele lá né velho É nada, ele tá jogando aquele bagulho lá do Ah eu vi lá no canal dele lá É, ele tá jogando aquele Destiny lá Eu sei Ele tá jogando outro jogo, ele tá jogando aqueles jogos do Xbox lá O jogo do trabalho é mentira, ele não vai parar de jogar Ele só mudou o jogo É verdade Qual é o Apex ele joga? Não, é o tal de Destiny Destiny Ele pegou aquele bagulho do xCloud do Xbox Será que você paga 50 reais por mês? Joga no celular também? Joga no celular também? Joga no Xbox Vou soltar duas aqui ó Uma pra cada aí ó De reserva Eu já tenho um Eu tô com uma de reserva já Eu joguei duas Soltei duas aí Eu vou ficar com uma só de reserva tá bom Ah pega aí, pega aí Eu tô com uma de reserva também Eu tô com uma mochila pequena Por isso que é foda Muitas squads já caem na treta Buscando o kill Só que daí fica preso na treta Nego cai O cara da squad cai E daí tem que buscar tag Tem que aquela treta Na hora que vai ver Os caras igual nós aqui Que jogou sempre Já pegou roxinho Já pegou tudo os drop Taca as duas armas já era Aí vai trombar com os caras Fica foda mano Certo É isso aí É verdade Cara que se adianta né É foda você jogar com uma Não se atrasa né É Trocar com uma squad Que tá com as duas armas Dá pra matar os caras Mas é É mais difícil É Eu vou pegar a M21 agora Você joga bem de sniper né Você é um mega joga né Cara Eu não acerto Eu não acerto Meu Deus E se eu acertar 5 tiros no cara O cara não cai Pé 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 Dá o ritmo Não joga o sniper pra mim Você regaça os caras velho Vai lá que eu faço segurança aqui Olha o VT bala de sniper perdida no loot aí Cai o PKD no helicóptero Não vai de boa De boa Mata ele de boa Tá do outro lado Ah beleza Dá carona E aí Não deixa ele então vai O cara chegando aí Ó nós não vai matar você Que malhada Vai se inscreve no meu canal lá ó Dá uma força E aí parceiro Assista o vídeo lá depois de você Pegando carona Não mata ele então Ó Cadê seus parceiros Cadê seus parceiros Tão por onde Cadê seus parceiros Meus parceiro tá lá ou Deixa eu ver aqui Ah meus parceiro tá lá E vai por lá Ah deixa eu pegar o carregador Estendido eu tô precisando Vamos deixar lá Aperta é a voz Carregador no chão aí Alguém deixou? Não né Vamos embora Se você quiser ficar com nós Até o final da partida Ele põe né faz Faquinha Dá chance de você matar nós Na faca Aí você tira a faquinha Abrir um por um Eu tô com a carambite Vai dar ruim Ô se você puder se inscrever No meu canal lá Pra dar uma força mano É brabo codimob Procura no youtube lá É brabo Que é um hélio vindo por fazenda É brabo Que é um hélio vindo por fazenda Ele pegou sentido pra É só falando vai tá sua squad hein Ó os cara aqui embaixo trocando aqui ó Um squad ali Dá pra ir em cima deles aqui brabo Parei no raio aqui então É mesmo ó Boa Desceu Engageando os inimigos Ô louco mano Dei muito tiro no cara O cara só deu um em mim Ah é você Peguei Você chegou do meu lado aqui Não tranquilo Tô bem fonsoso Vai pro negativo aí ó Tô vendo ele lá Já dei bala dele já Alguém me levanta Eu tô indo tô indo tô indo tô indo tô indo Levanta aí Levanta aí Dá cover alguém dá cover Olha ó Trepa pra direita ó Aê pegamos 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 O maluco tá todo de preto E cadê o de preto? Onde que ele tá? Você matou ele? Tá aqui tá aqui Tá aqui perto de mim 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 Tá com a gente Lutei aí ó Lutei os cara aqui Tá vindo aqui ó Mano, o cara me deu uma lutinha ali, ó. Pô, tô precisando do carregador estendido. Pega a lute lá, ó. Pega a lute lá. Lute lá, Fera. Oi, valeu. Ah, o cara pôs essa trepa ali, eu vou deixar. Tu carrega a lute estendida aqui, véi? Beleza, beleza. Ô, vambora, hein? Não. Falou pra vocês, hein? Vambora, vambora. Não, deixa o L pra nós. Não rouba o nosso L não, mano. O cara fodeu com nós, véi. Roubou o L, mano. Ó, eu roubo aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora. Mas ele vai ficar no gás lá? Bora, parceiro. Ih, ele caiu da minha trepa. Ele pegou o carro. Vai pegar o carro, moto, pega o moto. Pega o moto, pega o moto. Ainda bem, imagina o cara ferra agora. Assumei, bravo. Assumei, bravo. Assumei, bravo. Viu? Imagina o cara pega o L e larga nós no gás e todo mundo morre, mano. Posta. Morrei que eu tá aí com a FHJ apontada pra ele, viu? Ah, entendi. Ah, ele ia fazer isso, mano. Ele ia fazer com nós, mano. E aí, ele morreu lá, não foi lá? O Mago deu... É. Porque ele ia morrer pra... A FHJ apontada pra ele. Imagina. Ainda não, ele ia largar nós na mão, mano. Ele ia largar nós e se fuder ali, velho. Mas ele ia morrer primeiro. Imagina a trollagem do cara. Imagina assim, ele tentando trollar a gente e ele morrendo. Pegando a... Espocando o hélio. Não, tem o seu carregador estendido aqui. Tá o sul. Ó, vou jogar esse aí ali fora e vou pegar... Vamos, eu tenho um aqui, parece. Vamos ficar nesse raio aqui, ó. Quer um? Quer um? Eu tenho um roxo aqui, tu quer? Quero demais, pô. Tu é doido? A Odin só tem 25 balas. Ela é com o roxo, vai pra 45. Onde esses caras tá trocando? Eu faço ele, pô. Tá trocação aí, não tô vendo ninguém. Aqui tá... Aqui tá... Aqui tá fora da safe, né? Não, mas os caras tá trocando bonito aí, velho. Será que é a Pepe Line que ele... Eu vou tomar que eu pique. Os parceiros... Eu vou tomar que eu pique. Eu vou tomar que eu pique. Eu vou buscar como lá. Eu vou tomar que eu pique. Eu vou tomar que eu pique. Eu vou tomar que eu pique. O Mago deu, calma. É, esse Mago aí é o carinha lá. Acabou de morrer. Olha esse cara aqui embaixo da gente. Aí, ó. Galera. Deixa o carro aí, ó. Olha lá, ó. O cara tá aí, ó. Eu vou pular sem palavra. Dropa, dropa. Eu tô levantando. Boa, boa, boa. Olha lá, o cara lá atrás, ó. Tem cara dentro da casa. Eu quero ir me tirar pra gente, ó. Encontrar o inimigo. Enfimado. 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 Caralho, todo de tiro, cara. Não morre. Enfimado. Boa. Droga. O cara tá arrebentado. Cuidado do posto aí. Tá cheio de trap. Os caras aqui em cima vão se lascar. Eu vi isso puxando aéreo. Tem cara dentro da casa. A casa tem jeito, viu? Tem. Ah, brilhão. Tô marcando lá. Vai ter que vir. Ela vai ter que sair daqui também. Pegou nele. Pegou nele. Pegou nele. Ai, caralho. É véi. Não vai dar para te salvar, não? Não. Porque eu tava morrendo, esse gajo tá muito forte Só se tiver de médico aí pra salvar você Por isso que eu falo, eu tenho que jogar de médico, mano Tenta vir pra cá, coach, você não consegue? Vem mais próximo? Não dá pra sair da casa Não tem como, ele tá dentro da casa Por isso que eu falo Tenta vir pra cá Já era O gajo é muito forte, não dá pra ir não Por isso que eu falo, esqueci de falar pra você, coach Esqueci de falar pra você, não entre em casa Que os caras já jogam comigo faz tempo Boa, 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 cadê, cadê Sempre eu falo, né, Barrão, não entra dentro de casa Voltei, voltei E aí, de novo, maluco, o cara voltou Qual o seu nome, velho? Mas caiu junto com o nosso, como que você achou nós? Como que você achou nós, cara? Eu acho que você tivesse morrido, maluco Onde você salva nos parceras? Olha o caralho, eu acho que eu falo É ele, é ele, é ele, é ele É ele, é ele, não mata Rapaz, cês tá na maldade, hein? Não, moço, é que confunde, tem hora Tem hora que confunde, velho Meu parceiro morreu aqui, ó, cês podem matar Eu vou quitar aqui pra ir outro depois Quem tá aqui? Não entra na caça, não entra Matei, porra Eu achei que era o brother do cara aí Só não matei ele antes por isso Valeu pra cês, hein, boa play Valeu, mano, só agradece Se inscreve no meu canal lá que vai ver você jogando lá Como é que é o nome do canal, né? É, Brabo 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 Code Immobile, no YouTube Beleza Valeu, valeu Valeu, cara Ih, ele morreu Eu fiquei nesse lado Roda o Izelio Selvagem É o Selvagem O pessoal deve tá lá, né? Aquela montanha Vamos vir, vamos vir pra cá Vem, 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 vem Sobe montanha Cadê vocês? Subi montanha? É, eu tô aqui Subi montanha? É lógico Pegar regra É a montanha minha Tô bora Direita, direita, direita Direita 3, 0, direita Tô vendo, tô vendo Traba o bloco É, eu matei um bote Cova-me, reloadando, mudando mag Debaixo, Brabo Debaixo, Brabo A vaca goiaba, mano Putz, só vai sobrar nós e o cara lá Tô aqui Comigo aqui, ó Comigo aqui em cima Derrubei um e me derrubaram Levanta aqui, levanta aqui Estão lá em cima Tô indo aí Levanta aqui, não sobe não Dois Vem, Marão Tô indo, tô indo Tô embaixo Tô indo, já ganhou a partida Eu tô embaixo Moleque, eu tava embaixo Eu desci, você subiu Eu desci, você subiu Mas eu vi Eu caí em cima de você Ah, entendi Eu falei, caralho Eu tô descendo, ele tá subindo? É que eu peguei a tira Tô indo, já ganhou a partida